Não, não, é a xaroca da Maria Leal, a xaroca da Maria Leal, vai dar uma canção. Bom, por favor, vamos passar... Bem-vindos ao podcast Pija Minha de Cenas de Ana Garcia Martins e David Cristina. O primeiro podcast cujo tema é não ter tema. O David tem Covid porque ele leva uma vida perigosa e passa a vida a enrolar-se com pessoas que mal conhece, tem comportamentos desviantes e depois apanha Covid, está cheio de bichezas, por isso hoje estamos a gravar à distância. É isto que tenho para vos dizer. Estás cheio de bicho. Ok. Estou a falar. Estou a falar com o meu público. Ah, desculpa, eu não sou pessoa... Eu nem sei o que é que disseste. Olha, vamos? Estás pronta? Bem-vindos ao podcast Pija Minha de Cenas. O podcast novo de David Cristina e Ana Garcia Martins. O podcast cujo tema é precisamente não ter tema. Aqui fala-se de tudo e mais de um par de botas, uma expressão que eu ainda hoje não compreendo muito bem. Ana, para de cheirar os dedos, o que é que se está a passar? O podcast não tem tema, mas tem muita má criação, percebes? Porque tu, sou uma pessoa pouco cavalheiresca, mais não seja, já nem digo por cavalheirismo, porque hoje em dia, com estas cenas, há igualdade e coisas, pronto. Mas mais não seja por ordem alfabética. Sim, sim, sim. Estás chateada com o quê? Ana Garcia Martins e tu. Seria por ordem... Irrelevante e que pouco ou nada contribui... Por ordem alfabética e por ordem de sucesso também, artístico, porque... Ah, isso não, isso não, meu bom amigo. Ah, não. Por que isso dois? Olha, se calhar convém explicarmos às pessoas em casa que... Quer dizer, se mim não estou em casa, se calhar estou na rua, não sei, mas às pessoas que nos estão a ouvir, que isto nós desta vez estamos a gravar à distância, não estamos a gravar presencialmente, não estamos os dois na mesma sala. E porquê, Ana? Porque percebemos, como toda a gente percebeu em época de Covid, que não precisamos de deslocarmos e que basicamente estávamos a ser burros. Exatamente. E então, vá... Prontado. Decidimos gravar assim. Decidimos fazer esta loucura. Sabes que eu... Sim, porque tu queres contar às pessoas o que é que tu a perguntaste, Avirinho? Não, não quero. Não quero. Ah, pois, estás com vergonha de dizer que apanhas Covid porque andas aí na má vida e a dar-te a ter comportamentos perigosos e desviantes? Queres dizer isso às pessoas? Olha, desculpa lá, mas 50 mil pessoas por dia estão a apanhar Covid. Estás em si não há que toda a gente tem comportamentos desviantes? Não, não, porque o da vida das outras pessoas não sei, mas de tu eu sei bem, muito mais até do que aquilo que eu gostaria de saber, percebe? Isso é bem que tu andas a aprontar. Eu apanhei isto dos meus filhos. Apanhei isto dos meus filhos, Ana Garcia Matheus. Pois, pois, já tiveram há duas semanas e eu estou a não apanhar-te nada. Agora, de repente... Olha, o que eu sei é que tu apanhaste Covid há muito mais tempo do que eu. O que é que isso dizia acerca da tua vida, Ana? Há um ano, olha, já estava separada, olha, nada. Antes fosse ter apanhado Covid porque tinha andado aí a... Ainda bem que acabaste a frase depressa. Antes fosse ter apanhado Covid. Olha, mas... Ah, íamos começar com... Olha, eu queria começar com uma coisa. Vamos falar da nossa vida, não é aqui? Na primeira rubrica... Verdade. Ou rubrica. Rubrica ou rubrica? Rubrica, rubrica. Rubrica. Na primeira rubrica vamos falar da nossa vida naquilo que se chama... Outra vez, arroz. Outra vez, arroz. Ana, outra coisa, no seguimento ainda do episódio zero, piloto, tenho recebido muitos pedidos, muitas solicitações para que tu vistas o vestido da minha ex que eu te ofereci. Ana, levanta, levanta, levanta o vestido. Não sabes qual é a música, não é? Não, não sei. Falta-te um lugar de cultura urbana. Sim. Vais ter que vestir esse vestido e vai ter que ser numa entrega de prémios qualquer. Aquilo não dá para tanto e até que dá para muito menos do que isso. Mas um dia, quando eu estiver agora aí a fazer umas limpezas por casa, depois eu... Depois já veste o vestido para limpar a casa. Para dar aqui um jeitinho ao pó. Isso realmente estás a fazer muito pouco do meu gosto. Estás a fazer muito pouco de mim, Ana. Pronto, e então, como é que foi a tua semana, Anócas? O que é que tens para nos contar? Olha, a minha semana foi agradável. Passou-se entre o normal, trabalho, filhos. Foi a minha segunda semana consecutiva com filhos. Porque eles tiveram duas semanas com o pai em derivado de terem tido Covid e, portanto, maneiras que... Agora estão duas semanas comigo e acho que isso se nota no meu ar, tu que podes ver-me. Percebe-se que eu estou um pouco abatida. Eu era tão jovem há duas semanas, juro-te-se. Sim, estás com o ar mais acabadito, estás. Jovem, com o ar revigorado, não tinha rugas, agora é isto. Duas semanas consecutivas. Não, mas eles têm, por acaso, andam numa fase bem forte, têm se postado bastante bem. Pronto, mas eu queria, eu acho que o ponto alto, o ponto alto da minha semana foi esta mensagem que eu recebi ontem no Instagram e que passo a ler. Vou estar pipoca. Desculpa incomodar. Quero fazer uma pergunta e espero que não leva mal. Com todo o respeito, por acaso, haveria alguma hipótese de me vender uma foto sua em que mostro os pés, eu pagaria primeiro 100 euros, com a promessa de ser totalmente sigiloso, ninguém saberia da existência da foto, adorava contar com uma foto sua. Se por acaso houver alguma hipótese, por favor, responda, se não, desejo-lhe tudo de bom na mesma. O que é isto? Pessoas, o que é isto? O que é isto? O que é isto? Como assim? O que é isto? Tem calma, Ana, tem calma, ok? São 100 paus, está bem? Vamos lá, vamos lá ter as prioridades no City7. Posso fazer-te uma proposta? Vou-te fazer uma proposta. Não ganhamos muito mais com este podcast, portanto, se calhar é um... Vou-te fazer uma proposta, Ana, e acho que toda a gente ganha com esta proposta. É o seguinte, dizes que sim, eu mando-te uma fotografia dos meus pés, que não estão, é que eu no verão, sabes, as mulheres são assim com a depilação, eu sou assim com as unhas. Mas, percebes, se não é verão, se os meus pés não veem a luz do sol, eu deixo as unhas andar, percebes? Já em caracola, não é? Já deixo a caratina crescer para coçar os sapatos, o interior dos sapatos. Eu acho que isso era... Tu ganhas 100 paus e ganhas o presente de saber que aquele senhor vai se calhar bolsar um bocadinho na sua própria boca quando vir os teus pés peludos e as tuas unhacas garrentas. Não há valor nenhum que me faça enviar, ok, 150, 150, fechamos, 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 mando dos dois, ainda mando um dedo na mão. Sim, ainda mandas um dedo na mão, sim, sim, ainda fotografas, ainda mandas uma mama, por esse valor... Isto é uma cena? É um fetiche? Isto é o quê? Mas então não sabes que há websites inteiros, só dedicados aos pés, de pessoas famosas? Ai, não sei, eu odeio pés, eu odeio tudo o que tem a ver com pés, eu detesto pés. Sim, pronto. Detesto com a palavra pés, eu já detesto. Já não gostas de pés? Ok. Não, detesto que me toquem com pés, detesto pés. Não gostas de uma massagem nos pés, por exemplo? Não, se for a um spa e fizer, e fizer assim parte do pacote... Agora, eu fazer uma massagem nos pés de alguém, nunca jamais. Tu és muito nojinha, tu tens muitos nojinhos. E aposto que há muita gente, depois partilha, malta, se também odeiam pés, detesto os únicos pés aceitáveis e já estão um bocado a passar da validade, a passar um bocado do prato são os da medita. Sim, sim. É aquele pé meio pequeno. Sim. Mas isto também é mais de 3, 4 meses e depois já entra para o... Ah, não, os pés dos meus filhos são muito fofinhos, mas mais da Maria. Não, 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 os do Mateus, esquece, já não dá. Já não dá, já não são fofinhos. Já não são. Não, 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 não. Mas o Mateus, realmente, eu já lhe vi os pés, aquilo não são assim impressionantes. Mas pronto, mas olha, isso... O que é que quer dizer com isso? O que é que quer dizer sobre os pés de Danilo? Só estou a dizer que concordo contigo. Olha, só estou a concordar contigo. Pronto. Mas eu não sabia que isto existia, que era um fetiche, que era uma cena... Mas é, é, é uma grande cena. E já agora, estou a falar mesmo a sério, Ana, se quisesse uma fotografia dos meus pés para enviares ao senhor... Rachamos-me, não é? Mandamos. Mandamos. Olha, pode ser que ele aprenda uma lição de vida. Rachamos os 100 euros e andamos almoçar em um sítio fixe. Especialmente. Qual é o maior problema? É se o gajo ainda gosta, não é? Se ele ainda gosta dos meus pés. Aí eu fico confuso. Aí não sei o que achar. Mas não, mas isso é claramente um problema. Isso existe. Isso é uma realidade da vida. Isso que tu acabaste de falar. Será que faz coisas badalhocas enquanto... Ai, vai... Claro que faz, Ana. Fica a olhar para os pés. Olhar para os pés. Olhar para os pés enquanto, sei lá, come esparguete e se deita numa piscina de sonas ao verde. Eu não sei quais são os fetichos das pessoas. Bom, então eu te... Adiante. Isto foi, portanto, isto foi assim um ponto alto da minha semana. Gostei bastante. Isso foi bom. O meu ponto alto foi... Estive com o Fábio Porchat. Estive com o Fábio Porchat. Também lá tiveste. Ah, não percebes. Eu senti mais... Isto, os pés, a cena dos pés marcou-me mais do que estar com o Fábio Porchat. Eu gostava que me tivessem feito esse pedido a mim. Também estava a falar nisso. Não, mas tivemos-te com o Fábio Porchat. A diferença foi que eu partilhei o palco com ele porque, pronto, não é? Tu não atuas a não ser que te paguei muito dinheiro. Não és uma pessoa que faz isto pela arte. Faz isto mesmo pelo dinheiro. E atuámos e foi muito fácil. Foi uma ganda noite, não foi? Teve lá montes de malta. Estavas tu. Estava à bomba também a ver. Apareceu a Inês Aides Pereira mais tarde. Foi a minha Inês. Foi espetacular. Acho que eu gosto muito de ir ao Comedy. Divirto-me sempre. E aquela noite foi... Nem foi pelo Porchat porque quando eu fui embora o Porchat ainda não tinha atuado. Mas foi uma noite mesmo muito boa e com comediantes que eu nunca tinha visto e outros que eu já conhecia. E é... Pá, é o incrível daqueles passos. É que tu nunca sabes quem é que vai aparecer. E, portanto, de repente vais ao Comedy Club e pode aparecer o Fábio Porchat a fazer stand-up. Ou a Bumba ou quem quer que seja. Isso é espetacular. Isso foi no... Já agora, convém dizer. Mas tu estás sempre lá. Tu és mais ou menos... Eu estou sempre lá. Mas eu também, ninguém quer ver. Mas ali foi no Lisboa Comedy Club e foi, por acaso, foi uma noite incrível mesmo. Foi mesmo muito afeita. E o Fábio é um ganda bacana, não é? Porque há aquele... É um simples, super acessível, um amor. É, podia ser um daqueles arrogantões, mas não, super fofinho, super fofinho. E trouxe uma coleguinha brasileira, a Priscila Castelo Branco, também muito amorosa. Também muito amorosa. E muito engraçada também. Esse foi o ponto alto da minha semana. E depois comecei a ficar a adoentar. Comecei a adoentar. E agora, pronto, é modos que ontem testei positivo para... Cheio de bichos. Para o Covid. É sim, é sim, Ana. Só não apanha quem não sai. Só não apanha quem não tem amigos. Eu não preciso sair, percebes? Eu tenho tudo o que preciso. Eu tenho tudo o que preciso em casa. Ao contrário de ti, eu não preciso andar a caçar, percebes, meu menino? É a diferença entre nós. Eu estou bem na minha vida, apacata. Andar a caçar. Eu estou bem na minha vida, na apacatez da minha vida. Apacatez. Tem tudo o que preciso dentro de portas. Tu tens aí um globo a surpresa que te aparece aí em casa. Está a caminho, não está? O meu globo a surpresa. Está aí? O Diogo está aí, ou não? Ah não, o globo a surpresa, o teu globo a surpresa está a caminho. Sim, sim. Tu tens neste momento um globo a surpresa. Convém-se que é a falarmos da globo um bocadinho, não é? Porque nós temos esta coisa que é a globo a surpresa, que é uma rubrica especial do nosso podcast, em que nós, todas as semanas, mandamos um para o outro uma coisa que está na globo e que não sabemos o que é que é, o que é que vai ser. E depois somos surpreendidos com o objeto. E porquê que isto é divertido? É divertido porque a globo tem todo o tipo de coisas lá dentro, à disposição, que uma pessoa pode mandar, entregar no espaço de 15 minutos. E é, de facto, incrível. A semana passada mandaste-me um pé de salsa e uns preservativos para fazer, imagino, uma marinada, não sei o que é que... Já usaste tudo, imagino. Já usei tudo, sim. Os preservativos e os pés de salsa. Muito bem. Por acaso, a salsa foi mais difícil de usar. A salsa foi... A salsa tive que inventar mais. Ai, não faço nada de ti, homem, não faço nada de ti. É verdade. Então, olha, e primeiro, vamos lá... Foi isso o ponto alto da tua semana? Foi. Estiveste com o sábio Porsche? Sim, achas mal. Achas que eu estive a trabalhar e... Acho ótimo, sobretudo, porque ele vai dar espetáculos cá, no mesmo dia que os teus. E eu vou ver o dele, eu não vou ver o teu. Mas tu não vais ver o meu de todo, já agora? Não, vou ver o teu... Vou. Porque eu tenho as datas 18, 19 e 20 já estão escutadas, e depois tenho 25 no Porto, algumas bilhetes ainda, mas já quase nhums, e abri 26 em Lisboa. É que foi o 18, 19 e 20? 18, 19 e 20 em Lisboa está escutado. Depois 26... Eu tenho que estar ali domingo. Exato, depois 26 de Fevereiro... Eu não vou ver o meu de todo. Mas 26 de Fevereiro ainda tenho, 26 de Fevereiro ainda tenho... Em Lisboa? Em Lisboa, e não está a escutado. Ah, ok. Ainda não está a escutado. Caberia há pouquinho tempo. Por isso já agora, se alguém tiver a ouvir e quiser ver comédia razoável, mediana, pronto, médio mau, é vir ao meu sol, dia 26 de Fevereiro, dia 25 de Fevereiro, no Porto ou em Lisboa. Mas já chega de falar de mim, Ana. Este podcast não é só sobre nós. Este podcast também é sobre outras pessoas que andam por este mundo a ser famosas e a fazerem coisas interessantes. Por isso, se calhar, isto é uma excelente ligação para a nossa próxima rubrica, que é A Passadeira Sangrenta. Passadeira Sangrenta. Ora, então qual é a notícia que tu trazes aqui para os nossos ouvintes? Olha, olha, eu vi isto e eu fiquei em pulgas. Enquanto eu não soube o motivo, eu não descansei. Então, notícia, revo o título, saiba a razão pela qual Letícia de Espanha não usa meias no pico do inverno. Tu não fode pá, diz-me, não estás louco com isto? O quê? A Letícia não usa meias no pico? O pico do inverno. O inverno tem um... Olha, logo, a primeira coisa é que eu não sabia que o inverno tinha um pico. É logo aí... É. Quando é que é, sabes? Deve ser a meia ou não? Ok. E ela não usa meias nunca? Nunca. E depois eu fui ler-se. Então conta-me. Isto porquê? Porque ela foi numa... Ela é a rainha, não sei se sabes. Então foi com o rei. Não sigo. Sabes que eu não sigo os famosos? É a mulher do rei. Pronto. O de Espanha. E então, o que é que sucedeu? Sucedeu que foram numa visita oficial à Áustria e ela não está... Olha, ela não pôs um colão, um piugo, nada. Nada? Nada. Ela estava com a sua perninha e ela é magrinha. Ela tem pouca... Ela tem pouca xixa para... Aquela gordura. Sim, 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 sim. E então aquilo foi notícia por toda a Espanha, tudo o que era jornal e... Pronto, não é antigamente, é ainda hoje, vamos dizer-se os colanzinhos, porque atenuam as imperfeições da perna, blá, blá, blá. Sim. Ora, ela treina muito, tem uma perna tonificada e, portanto, gosta de mostrar. Portanto, o que se concluiu. O que se concluiu nisto é que ela, o facto de ela não usar meias, e estou a citar, terá a ver, com vaidade. E agora tocaram à porta e eu vou abrir porque, se calhar, o meu globo... Globo à surpresa. Arranjámos um patrocinador e... Recebeste o teu globo à surpresa? Recebi o meu globo à surpresa, já consegui abrir o papel só com uma mão, porque o que é que uma mulher não faz só com uma mão, maravilhas. Exatamente. E o que é que te calhou? Não sei, é uma lata, não sei o que é, não quer, peraí. Eu vou te explicar. Vou dar um bocadinho para o texto. Porque, às vezes, eu queria te arranjar uma coisa, daquelas que a gente, às vezes, precisa de uma emergência, sabes? Estamos em casa, atrapalhados e precisamos de uma coisa de uma emergência e não dá para sair, se calhar não estamos vestidos para sair. Ok. E então, o que é isso? Afrodisíaco? Sim, sim. Isso é um óleo de massagens... Ah, très bien. Calma, calma. Óleo de massagens comestível. Sim, sim. Se quiseres, imagina, estás a fazer uma massagem, dá-te uma larica. Ou imagina, tipo, o teu parceiro, neste caso, seria o Diogo. Imagina, o Diogo veio do ginásio, não é? Não teve tempo de tomar duches. Ainda não está com o aroma ideal, não é? Tu passas o óleo de massagem, olha, todo o Diogo vai saber a framboesa. Pumba. E, portanto, a Glovo envia isto. A Glovo envia isso, exatamente. Imagina, tu estás em casa desesperada, não é? Estás a... Epá, agora precisava mesmo que o Diogo tomasse banho ou que me trouxessem aqui um óleo de massagem com a sabor a framboesa. Mas espera lá, tu podes só beber isto e não aplicar em massagem? Não estou a perceberes. Tu percebes. Quer dizer, isto também tu não sabes, não é? À partida, isto é um bocado como as cuecas comestíveis. Podes só comê-las sem vestir às pessoas, mas se calhar não é o ideal, não é? Quer dizer, imagina, não deve haver muita gente que só come... Quão triste pode ser a tua vida, não é? Quão triste é a tua vida sexual para tu comeres umas cuecas comestíveis, neste caso, sem ser um acto sexual. E dizer, pá, não tenho nada para comer. É que a tua vida sexual é uma merda e que a tua vida doméstica também. Pá, vou plantar estas cuecas porque... Não tenho mais nada. Isto olha, com um bocadinho de salsa, isto vai. Imagina só, não é? Imagina só o que é isso. Um gajo, tipo, com a mão está uma pessoa para comer cuecas comestíveis sem estar a ter sexo. Mas olha, isso, à partida, é para usar no acto sexual, sim. Olha, pronto, obrigada, vou usar. Só de referir-se que a marca disto chama-se Xunga, pronto. É com F de Gá, mas não deixa de ser Xunga. Mas faz sentido, não é? Vamos pensar nisso, faz todo o sentido. Pronto, e então agora já sabemos que a TV Guia vai dizer... Já temos o próximo título. Ana Garcia Martins unta Diogo por dinheiro. Com uma cena Xunga. Com uma cena Xunga. Unta. Diogo vai ser untado. Pronto, olha, obrigada Davidinho, obrigada Glovo. Gostei muito. Nós estamos aqui para... Não, eu ainda não sei, mas vou experimentar. Não, vocês também, eu acho que eu sinto, eu sinto, Ana, vou-te ser sincera, eu sinto que vocês já estão naquela fase em que precisam de apimentar a vossa relação, porque a coisa já está a ficar mais... Não, por acaso, não. Olha, há pouco podia ter referido, nos momentos da minha semana, não sei se tu te lembras, acho que há uns tempos tu fizeste uma parceria, já não sei exatamente com que marca, mas era de uns brinquedos sexuais, lembras-te? Lembro-me, sim senhor, era de Satisfyer. Satisfyer. E tu deste-me alguns, porque eram para mulheres, acho que eu... Sim, sim, dei-te uns, mas vamos dar contexto, já estavas com o Diogo, eu não ando a oferecer brinquedos sexuais às pessoas. Sim, deste-me e eu até falei sobre isso e até lhe mostrei. Portanto, não foi uma coisa a escondidas. E esta semana, eu pus aquilo numa das gavetas da minha cómoda e esta semana estive, tive cá um senhor, uma que faz tudo, esteve a pendurar umas coisas no meu quarto e era preciso deslocar a cómoda onde estava o exercício. Os brinquedos sexuais. Uma das gavetas e então, para que ele não pesar muito, tirámos o gaveta para a gaveta e o senhor levava. Ok. Eis que o senhor, é para tirar todas as gavetas e eu é. E eis que não me lembrei quem é que ele estava lá e ele lhe abre e de repente estavam duas ou três caixas de brinquedos sexuais e aquilo ainda dá para enganar, é que ele percebe-se claramente, são sim umas marotas. Ele ficou um pouco embaraçado, mais ainda, ele perguntou, onde é que é para por isto? E eu, pá, olha, está ali o quarto da minha filha e só foi o senhor com a caixa. Mas olha que ele também arriscou muito com a pergunta, onde é que é para pôr isto? Não é? Ele também, ele correu riscos aí, ele correu muitos riscos. É verdade. Pá, mas olha, estávamos a falar então da passadeira sangrentada. Olha, nós temos que ter escudurados e nós mulheres e coisa e cena, emancipação e podemos ter brinquedos para o pipi, a nossa vontade. Para o pipi ou para o que tu quiseres. Larguem-nos o pipi, ouviram? O pipi é nosso, vamos falar dentro o que nós quisermos. Exato, exatamente. Mas olha, por falar em pipi, vamos continuar com a passadeira sangrenta, porque o globo ou surpresa... Ah, já faltava uma sequência, a minha era isto, ok? Portanto, ficámos a saber porque é que a Letícia não usa meias no pico do inverno. Exatamente, porque ela tem umas pernas muito bonitas e então não usa, prefere não usar meias. Olha, a minha passadeira sangrenta envolve uma senhora chamada Bernardino Brito. Isto é uma senhora? Bernardina Brito, desculpa. Bernardina da Casa dos Segredos, então não se sabe. Bernardina Brito, também conhecida por Bibi. Bibi. Não é incrível que há tantas alcunhas para escolher e ela escolhe Bibi, que é uma alcunha que tem uma conotação um bocadinho negativa, talvez. Tu não sabes quem é a Bibi da Xaroca? Ah, é a Bibi da Xaroca! A Bibi da Xaroca! Ok, sabes que eu não sigo essas coisas, mas a Bernardina... É a maior da Bernardina. Está fula. Mostra-me a Bibi da Xaroca, quero ver a tua este Xaroca. Pronto, ela está fula com o Instagram porque apagaram vídeos dos filhos, ouviste falar disto? Não. Ela está chocada com isso, diz ela. Vou citar, vou citar. Gente, eu vou dizer-vos uma coisa, eu estou chocada. Então não é que o Instagram retirou-me os reels dos meus filhos quando eles estavam a dançar a música Vontade de Morder por Violência? O que é? Sim. Aparentemente. A música é só vontade de morder, é isso? A música é vontade de morder. A violência foi o motivo. É uma música muito ordinária, que é tipo, vou-te levar para casa e tenho vontade de morder. E são duas crianças pequeninas que estão a cantar isto. E ela está dizendo, isto não tem mal nenhum. Isto não tem mal nenhum. Há aqui pessoas, diz ela, continua ela, porque há pessoas maldosas por aí que fazem isto, não é? Porque ela diz, eu vejo coisas bem piores no Instagram. Vejo gajas nuas, seminuas, seminuas, frio, semifrio, vejo coisas estúpidas porcas e um vídeo inocente de uns miúdos a dançar retiram-me o vídeo. Eu acho que fizeram muito bem porque eu vi o vídeo de facto e coitados dos miúdos não deviam estar a dançar aquela música e nem sequer estavam a dançar muito bem. Eu sei que são crianças, mas nem sequer estavam a dançar muito bem. Mas ela depois acrescentou, acrescentou, é importante, que ela diz, voltei a publicar, porque como vocês, pessoas maldosas, não têm mais nada que fazer durante o dia, vivem disto, eu dou-vos a oportunidade de se interterem. Com I? Com I. Interterem. Eu vou dizer uma coisa, eu fiquei intertido com isto. Mas sim, tu estás-me a expor a um mundo novo, que é este mundo do Big Brother e tu conheces a Bernardina, tiveste a oportunidade de conhecer a Bernardina? Olha, conhecia numa das edições em que ela foi, não era participante, mas foi lá só, fez uma, uma special guest, foi lá só dar uma perninha e mandar falar com os concorrentes que estavam na casa e mandar umas bocas lá para dentro. E é boa miúda a Bernardina, sabes? E pronto, ela ficou muito exposta na altura do programa em que ela participou, que eu já não me lembro, sinceramente, se a casa dos churetos foi vibrada, mas acho que foi a casa dos churetos. E ficou sobretudo famosa pela célebre discussão que ela teve… Com a Xeroca. Com o Tiago Ginga, que era o namorado dela e o pai do primeiro filho dela, que era lá a dizer, porque estava eu grávida, de cinco meses, ia-lhe mandar fotos da pila, não sei o quê, ia dizer, mostra-me a tua Xeroca, quero ver a tua Xeroca. Pois até se fez um célebre remix com isso. Mas diz, Xeroca, diz-se, é uma cena? Eu não sabia. Xeroca é parecida com Xerox, não é? Xerox, sim. Mas, tipo, eu se algum dia mandasse uma mensagem que nunca mandei, a dizer, mostra-me a tua cena, a tua Xaneném, eu não diria Xeroca, nunca, não seria tipo o termo romântico que percebes que eu procuraria, não é? Mostra-me a tua Xeroca. Ah, mas isso em Portugal é muito rico, há muita diversidade linguística, portanto, Xeroca é um termo tão bonito como outro… Não sei se… E eu não fazia sentido, percebes? Sim, eu percebo. Eu acho que naquele contexto… Não podia ser outra coisa, não era, mostra-me a tua Xegina. Sim, sim, não, mostra-me a tua Xeroca. Se calhar a rota rapariga do outro lado estava a dizer, olha, mostra-me o teu tarolo, não é? Nós não sabemos, nós não sabemos o que é que ela pediu também. Tendo que a outra, a outra, se eu não estou a engano, agora também não quer estar aqui a lançar, ai, a lançar boatos. Mas eu acho que a pessoa a quem ele estava a dizer, mostra-me a tua Xeroca, acho eu que era Maria Leal, sabes quem é Maria Leal. O quê? Mas amor, vou aqui fazer… Então, sim, então tens razão, espera lá, atenção, porque há aqui uma coisa importante, é que eu acho que a palavra… O Xeroca da Maria Leal. Atenção, o pior é que vais encontrar uma fotografia, oh Ana, não procures que encontras, Ana, tu não procures que tu encontras, e a julgar pelo conjunto a Xeroca não deve ser… Bom, mas houve uma coisa, isso faz sentido, Ana, porque eu acho que Xeroca é uma palavra que só se aplica à Maria Leal, ou seja, Xeroca não é um termo universal, acho que a Maria Leal tem uma Xeroca, as outras pessoas têm uma vagina, acho que é por isso que eu não estava a perceber bem, mas então ele estava a pedir para ver a Xeroca da Maria Leal, Eu acho que era da Maria Leal, porque ele depois acabou por ter um relacionamento… Com a Maria Leal. E eu acho que… Meu Deus, meu Deus, tu… Eu acho que era… Eu nunca pensei que alguém quisesse ver a Xeroca da Maria Leal, mas pronto, é assim, se calhar é a bicharoca, será disso? Mostra-me a tua bicharoca, deve ser disso. Achas que não? Eu não sei. Ok, bom, para lá de procurar Xeroca da Maria Leal no Google, senão ainda vem aí a polícia. Eu não sei se era a Xeroca da Maria Leal, mas sei que o Tiago Ginga depois teve uma relação com a Maria Leal. Ou seja, seja como for, ele viu… Também viu a Xeroca, de certeza. Ele viu a Xeroca da Maria Leal. Ele viu a Xeroca da Maria Leal. Ok. Acho que… Deixa-me dizer-te uma coisa, quando comecei a gravar este podcast, esperava que se dissesse Xeroca da Maria Leal muito menos vezes. Ai, ai, bom, e agora, se calhar é o momento de elevarmos culturalmente o programa, já que estivemos a falar da Xeroca da Maria Leal, a não ser que essa seja uma das suas recomendações para o momento, Marcelo, que há em nós. A Xeroca da Maria Leal. Era bom, não era? Mas, então, queres elevar? Falemos do Marcelo que há em nós. Falamos… Vamos dar alguma cultura às pessoas que nos estão a ouvir? Sabes. Se bem que já perdemos toda a gente que queria ter cultura depois de ouvirem falar da Xeroca da Maria Leal. Eu acho que a Xeroca da Maria Leal podia ser… Já dissem isto tantas vezes, que eu acho que isto podia ser uma canção infantil. Não é? A Xeroca da Maria Leal. Marcelo que há em nós. Momento Marcelo que há em nós. É a canção que ela depois diz, e a gás já manda fotos da couve. Da couve, da couve, era o que ela ia dizer. Mandar fotos da couve. Tu tens que perder sete minutos da tua vida a ver este… todo este momento. Ok. Isto é épico, isto foi das coisas mais épicas da televisão portuguesa. E por isto está a Bernardina de vassoura na mão a limpar a casa lá no Vibrader, na casa dos senhores. Sim. E que começa esta discussão com o Tiago, a casa toda para, está tudo a em choque para ouvir este… Sim. É maravilhoso. Das melhores coisinhas… Então, vou já… vou já espreitar isso e, aliás, Ana, até vou fazer uma coisa, até vou pôr um excerto dessa discussão aqui no podcast para o caso de pessoas como eu que tenham mais que fazer, não terem ainda participado dessa maravilha, dessa discussão. É esta a minha contribuição para o país. Eu sinto que as pessoas não podem continuar as suas existências sem ouvir isto. É preocupante que essa seja a tua contribuição para o país, mas… Vamos levar a xaroca mais além. Olha se eu fosse um partido político. Próximas eleições, Cuba. Partido da xaroca. Vamos levar a xaroca mais além. Vamos levar a xaroca para todo lado. Para todo lado. Queremos que toda a gente tenha acesso à xaroca, porque há muita gente que queria uma xaroca e não tem. Vai ser a oitava maravilha nacional, a xaroca. A xaroca. Mas é a xaroca da Ana Leal ou é qualquer xaroca? A da Maria Leal. Não ponhas Ana Leal no obra. Não, não. É a xaroca da Maria Leal. A xaroca da Maria Leal. Vai dar uma canção. Bom, por favor, vamos passar… A xaroca diz que tem certinhos de voo. A xaroca da Maria Leal é cadudo. Até faz sentido. Sim, sim. Quer dizer, não sei. Ai, eu não estou a dizer que a xaroca da Maria Leal é cabuda. Não é cabuda. Vamos parar com isto. Vamos parar com isto. Por favor. Ana, para, por favor. Eu estou aqui há dez minutos a tentar retirar-te do tópico xaroca da Maria Leal e não consigo. Não consigo. Tu não saís daqui. Tu só queres… Ela só quer… Só pensa na xaroca da Maria Leal. Isto é tão rico, percebes? É rico, é. Para que íamos falar de outras coisas? Se podíamos passar aqui uma hora a falar da xaroca… É que nós temos um tema grande para chegar e não vamos conseguir porque só estamos a falar da xaroca da Maria Leal. E eu digo… Eu adoro dizer a expressão xaroca da Maria Leal. Isto devia ser também um nome para um minibar, não é? Sim, xaroca da Maria Leal. Dá para tudo, pá. Isto poderia ser uma peça de teatro. Podia ser uma daquelas empresas na hora. Xaroca da Maria Leal. Ah pá, e depois isto vai-se a ver e não era a xaroca da Maria Leal. Estamos aqui a denegrir a verdadeira xaroca da Maria Leal. Mas vamos ver uma coisa. A Maria Leal há de ter uma xaroca, não é? Há de ter. Por isso. Há de ter. Não sei como é que é, mas a Maria Leal, à partida, tem uma xaroca. À partida. Bem. Mostra-me a tua xaroca! Quero comer a tua xaroca! Podemos mudar de assunto? Podemos. Acho que já estás. Então agora vamos passar para um momento com categoria, que é o momento em que nós fazemos a recomendação cultural, que é o Marcelo que há em nós. O Marcelo que há em nós. Recomendações culturais. Ok. Pronto. Começa tu agora. Começo eu. Ok. A minha recomendação é uma série que tem estado aí a bombar muito, que é A Succession. Eu sei que tu andavas a ver A Succession. Eu peguei A Succession toda em uma semana e meia, que é uma série da HBO. É uma série muito, muito, muito fixe sobre uma família extremamente rica e o pai que está ou não a passar o negócio para um dos três filhos. E a história é muito boa, porque as personagens são ótimas, super realistas. A série, apesar de parecer que é um bocadinho circular, porque aquilo nunca se resolve, à medida que a série vai avançando, nós conhecemos cada vez melhor as personagens e as pequenas crueldades que o pai fez com cada uma delas. E eu acho a série super, super viciante e incrível. E mais engraçado, eu vejo algumas características de mim, dos meus irmãos, naqueles irmãos e na relação que eles têm. Nomeadamente, eles são uma família que não... Tu achas que és qual? O principal? Não, eu... Se calhar um bocadinho entre o principal e a mulher. Não, por acaso eu seria mais a mulher, eu acho. Eu acho que faz aquilo que é assim, meio burro. Não, o meio burro é o meu outro irmão. Vem ser mais o meu outro irmão. Sim, o Rodrigo. Qual deles? O Rodrigo. O Rodrigo tem sempre histórias para contar. Nós venhamos a ter aqui uma rubrica, sabes? No nosso programa, que eram as histórias do irmão do David, do Rodrigo Cristina. Porque ele tem sempre histórias, esta semana matou um rato. E como é que... Matou um rato, porque ele tinha um rato na garagem que andava a terrorizar a casa dele, literalmente, há semanas. E depois dizia ele... E o rato rouou tudo. Aquilo é que até já aparecia aquele... O rato rouou. O rato rouou. Sim, sim. E depois matou o rato. E envenenou o rato. E qual é o problema? Agora, o rato... Tu disseste a rolha da xaroca. Sim, sim. Sim. E depois... Há duas coisas que me preocupam acerca disso. Primeiro, voltámos à xaroca. Segundo, a xaroca tinha uma rolha. Sei que devia meter aqui o tema. Só para não cair em esquecimento. Mas já estávamos a perder-nos que eu estava a falar do meu irmão. Depois logo falarei do meu irmão mais tarde. Succession. Acho que é uma grande série. Acho que vale muito a pena ver. O único problema é que vocês vão ficar extremamente viciados na série. De resto, acho que é mesmo fantástica. Tu estás a ver, não estás? O que é que tens achado? Estou. Estou na primeira temporada. Ainda não acabei porque depois a vida mete-se no caminho. E outras coisas. Pronto. E eram aquelas séries que requeram alguma atenção. Há coisas que dá para tu ires vendo assim espassadamente. Tipo a xaroca da Maria Leal. Exato. Não, isso tem 17 minutos. Pronto. O que é que... Ah, vou falar de um documentário que eu vi. Olha. Ontem à noite. E fiquei doida com aquilo. E também há imensa gente já a falar disto. Portanto, vocês ouviram aqui primeiro. Espero. Que chamado. Está na Netflix. Chama-se O Impostor do Tinder. Não me digas. Não me digas. Já disse isto. Deixa-me só dizer-te uma coisa. Não. Acabei de receber recomendações de várias pessoas que me seguem no Instagram mulheres a dizer que eu devia fazer aquilo. Eu não sei o que é aquilo, mas a dizer-me que eu devia fazer aquilo que aquele documentário diz que está a fazer. Isso preocupa, mana. Por favor, diz-me o que é aquilo. Por favor, não faças aquilo. Porque no mínimo acabas preso. No máximo, eventualmente acabas morto. Pronto. Então, o Impostor do Tinder era um jovem que tinha como... Tinha e eu acho que ainda tenho como modo de vida ser trafulha. Era a condição dele era ser trafulha. Então, o que é que ele fazia? Ele conhecia jovens no Tinder. Ok. Fazia matchs com elas. Claro. E elas viam o perfil dele, não é? As fotos dele. E era só ele, tipo, em todos os melhores sítios do mundo, os melhores restaurantes. Ele de jato, ele de helicóptero, ele com grandes carrões. Portanto, tinha assim um nível de vida do caraças. Ele fazia matchs, começava a falar com as raparigas. Sim. Marcava um primeiro encontro e o primeiro encontro era, pá, ou num hotel de cinco estrelas, ou levavas de jato para outra cidade qualquer. Sim. E dava-lhes a entender que tinha uma vida do caraças. Ele dizia que trabalhava na empresa da família, que era uma empresa de diamantes. Ui, quer dizer, mas isso também, o que é que vocês fazem? Diamantes, não é? Isso nem sequer era muito subtil, não era? Era só tipo… Não, mas depois com o avançar do documentário percebes que ele, que esta não era a única coisa que ele dizia que fazia. Mas eram sempre assim coisas, tipo, desde, era agente da Mossad, enfim, ele era israelita. Pronto, então ele metias assim nesta, levavas nesta cantiga, que era podre de rico, os filhos de bilionários, e ao fim de pouco tempo de namoro, elas já completamente caídas, ele dizia que agora era para casar e criar filhos e não sei o quê, o que é que ele fazia? Começava a dizer que a profissão dele, o trabalho dele era uma coisa meio de risco, porque é muito perigoso trabalhar com diamantes, que muitas vezes a vida dele estava em risco, e então começa a levá-las nesta conversa de sofre ameaças, tem muitos inimigos, e começa às tantas, e o processo era sempre o mesmo, ele dizia, pá, olha, o meu, fui atacado, mandava mensagens, fotos do guarda-costas dele com sangue, tentaram matar-me, não conseguiram, porque o meu guarda-costas defendeu-me, mas a polícia disse-me que eu tenho que cancelar os meus cartões de crédito, de crédito todos, para eu não ser rastreada, e portanto, não sei o quê, tenho que cancelar tudo, é a minha vida que está em perigo, e com isto começa a pedir, olha, preciso que me pagues um bilhete de avião, preciso que me transfiras dinheiro, moral da história, ele endrominou uma data de gente assim, era tudo mentira, mas também não se safava, sei lá, em Portugal não se safava muito, quer dizer, tipo, eu começava com essa conversa, as mulheres mandavam-lhe que é 20 euros, olha, também comprei um bilhete de autocarro, não é? Não, a questão é que as mulheres, para já elas acreditavam que ele era realmente rico, porque ele já as tinha feito acreditar nisso, já as tinha envolvido naquele nível de vida dele, que ele pagava, com o dinheiro que desfalcava das... Então ele pedia a umas para outras, para andar a pagar... Exatamente, claro, era uma coisa quase em pirâmide, não é? Ele alimentava, pagava as coisas da seguinte, percebes, com outra que ainda andava. E isto estima-se que ele tenha, ele fez isto uma data de vezes, que ele tenha conseguido sacar a várias pessoas um total de 10 milhões de euros. 10 milhões de euros? 10 milhões de euros com esta brincadeira. Não se faz, mas realmente, financeiramente, faz sentido. Não sei, se quer, vou reativar o meu perfil no Tinder, só para ver o que é que... A questão é que ele, de facto, era um trafúdio profissional, porque a maneira como ele fazia... Para já ele fazia isto a várias ao mesmo tempo, ele conseguir minimizar o que é que já tinha dito a uma, o que é que já tinha dito a outra. Tem mérito, não é? Mas é absolutamente assustador, e é um bocadinho um alerta, não é? Claro. Quer dizer, todos nós... Eu nunca estive no Tinder, mas acredito que quem está nessas aplicações, além de procurar pinar, acho que acredita que as pessoas são mais, minimamente, confiáveis, não é? Sim. E a verdade é que tu não sabes, tu não sabes quem é que está do outro lado, não sabes qual é a história da pessoa, não sabes o que é que ela verdadeiramente pode crer de ti. E elas estavam tão metidas naquilo, eram miúdas que não eram ricas, e de repente se puseram a pedir empréstimos, e de repente empréstimos que iam pedindo mais, eles sempre pediam mais dinheiro e mais, e eu pago, e pago de amanhã, e pago de põe, e de repente haviam pedido 300 mil euros em empréstimos que elas perdem, e que elas não pediam. E aquilo é incrível, são duas horas, eu estava... Aquilo, se fosse um filme, não era... Tem que ir ver isso, tem que ir ver isso, mas não é para aprender como é que se faz, é só para... Não é para aprender, é um alerta... Sabes que a mim também me acontecem essas coisas. Olha, vou-te contar uma história, isso está no livro, mas acho que nunca contei isto no ar. Um dos dates que eu tive, muito maus, que nunca falei, foi com uma rapariga asiática, simpaticíssima, bonita, que meteu a conversa comigo, e que depois quis logo ir num date, mas só queria ir a restaurantes muito caros, só queria ir a restaurantes muito caros. E eu, primeiro date, disse, está bem, então vamos lá, um restaurante bom, também gosto de comer bem. E depois, no fim, deu-me um grande abraço, assim, uma grande coisa, e voltou a convidar-me para sair no outro date, mais tarde. E só queria ir a restaurantes muito caros também, ok? E não queria ir a restaurantes que já tinha ido. E eu, entretanto, descobri, fui fazer uma pesquisa na net, não é difícil, e descobri que ela tinha um website onde ela fazia recomendações de restaurantes caríssimos para outros asiáticos virem visitar. E então o que ela fazia é, usava homens para irem em dates com ela, a estes restaurantes, depois ela fotografava, comia tudo, e depois metia aquilo e oferecia como um serviço no website dela. E usava homens para lhe pagarem os jantares enquanto ela fazia isto. Claro que eu, quando descobri isto, imediatamente disse-lhe que sim, que ia com ela no segundo date, fiz uma marcação para uma pessoa, e espero que ela se tenha divertido muito, porque eu não fui. Sério que fizeste isso? Foi só marcaste-se e não apareceste? Sim, mas marquei só para ela também, não é? Mas não marquei para mim. Foi simpático, da minha parte. E ela não disse nada? Disse, ficou zangada depois. E eu disse, pá, se quer não temos muita autoridade moral para estar aqui na zanga, não é? Se calhar, era assim, olha, se calhar tens que encontrar outro branco para ir escatar, porque eu já não dou. Disse nada a mesma coisa, obviamente é uma escala muito menor, mas sim, convém as pessoas estarem um bocadinho alertas para estes esquemas e outros parecidos que possa haver. E o meu medo é que isto de repente tornou-se viral, porque as vítimas quiseram... Falar sobre isso. Não vou falar-lhe tudo isto, porque o gajo basicamente, isto acaba e o gajo basicamente sai impune. E eles queriam, pelo menos, que a cara dele ficasse conhecida no mundo inteiro, porque eu vivo disto, o Tinder e a imagem, para não acontecer a outras pessoas, para outras pessoas não serem... É pá, sim, isso é horrível. Isso é horrível. Aquilo é absolutamente, tem contornos absolutamente rocambolês, fiquei vidrada naquilo, fiquei igual mesmo para o gareiro. O impossível do Tinder. Ana, eu acho que nós temos mais um patrocinador hoje. Eu não, é verdade que isto não há fome, que não dê em fartura e nós... Oh pá, isto agora, olha, estamos a nadar nele. Estamos a nadar em patrocinadores, não estamos a nadar em dinheiro, estamos a nadar em patrocinadores. Mas é verdade que tivemos mais um patrocinador para este podcast, o que é uma coisa incrível. É verdade, é verdade, todos nos querem, não é? Agora, sim, é mais por ti, não é? Vamos chamar as coisas pelos nomes. Eu, quando muito, aparecia-me aí, sei lá, uma marca de piugos, se calhar, se eu tivesse sorte. Mas então, qual é o nosso patrocinador desta semana? O segundo patrocinador, Ana? Estamos em fevereiro, que é mês do quê, Davidinho? Do dia dos namorados. Isso, dia dos namorados, ou como eu gosto de chamar, dia de tentar não cortar os pulsos. Oh, não é que tem. Não, eu estou bem, eu estou tranquilo, eu estou tranquilo. Não, eu estou tranquilo. Mosquilo. Quê? Estou tranquilo como Mosquilo. Estou em paz como o nanás, estou na minha como a galinha. Estou descançado como o veado. Pronto, e então, o que é que nós fomos aqui? Nós, pronto, tu não tens namorada, é uma evidência, é o quê? Para, para, não é preciso estarmos sempre a dizer isso, Ana. As pessoas sabem isso. Se não tens ninguém que te ame, o teu casamento acabou e estás na merda da gestão e na tua vida, não sei o que é que ainda fazes. Não tenho quem maquia-se aos pés à noite, é verdade. Para apoiar-se sempre. E então, eu acho que nos fica bem fazer uma pequena sugestão de presentes para o dia dos namorados. E o que é que nós mulheres, há pergunta para queijinho, o que é que nós mulheres gostamos de receber? Amor. Dedicação. Mais caro do que isso, um bocadinho mais caro. Mais caro. Põe mais investimento monetário nisso, vá. Uma viagem. Uma viagem, sim, senhora. Eletrodomésticos. É isso, é isso, é o que nós queremos mesmo, é uma... Olha, por acaso, bem jeito me dava, se alguém me quiser dar uma chaleira da Smec, que a minha faleceu, faz a palma. Ok, é por acaso. Bom, eu não te vou oferecer uma chaleira da Smec, mas pronto, obviamente o que as mulheres gostam, quer dizer, nem todas, mas muitas é a joalharia, não é? Gostam, gostam de um... Gostamos, gostamos da nossa, da nossa tralhinha. É, para uma tralhinha ao pescoço. Uma tralhinha, uma tralhinha ao pescoço. Que é para chamar os olhos, não é? Que é para puxar os olhos. Nas orelhas, uma tralhinha nos dedos. Sim, que assim o homem não tem que olhar, se distrai-se, não é? O homem olha para ali e já nem vê a cara. Já nem vê a cara. Pronto. Vai daí, temos aqui umas sugestões de uma marca que eu gosto muito e com a qual eu já trabalho há muitos anos, que é... Magnolia. A Magnolia, pois é, é uma marca que vocês encontram nas superfícies comerciais, por esse país fora. E o que é que a Magnolia nos desafiou a escolher? Então, desafiou-nos. A mim, o que peça é que eu escolheria para oferecer a uma namorada tua, se tu tivesses? Isto para ti, por suposto, que o teu gosto é fraco. Pronto, vamos dizer, vamos dizer, vamos dizer, e maneiras que eu já te mandei aí um... Mandaste-me uma peça... Mandei um novo, vou te entregar-me. E isso é a peça que eu ofereceria à tua namorada, caso tu algum dia... Ok. Não, vamos lá ver uma coisa, Ana. Vamos lá ver uma coisa. Eu, isto é a peça que tu escolherias para eu oferecer, porque tu, com os ciúmes que tens de mim... Por isso é que tu estás sempre aqui a bloquear, não é? Com os ciúmes que tu tens de mim, se algum dia arranjasse uma namorada, tu não lhe oferecias a ponta de um corno, percebes? Tu oferecias-lhe cianeto, porque tu não me queres ver feliz e muito menos me queres ver com outra mulher. Bombonzinhos de cianeto, assim, uma coisinha. Então, me deixe-te para você ver, vou abrir, vou abrir. Vou abrir. Isto vem muito bem fechado. O nosso podcast é meio e eternamente ao unboxing, já viste. Aí está, já abri. Estás feita uma influencer, amiga. Olha aqui, é uma caixa pequenina que vinha dentro de uma caixa muito grande. Por acaso, é bem giro, olha aí. Uau, é um fio com uma pedra, parece-me roxa, assim. Sim, senhor. Portanto, olha, vou só explicar. Então, não escolhi um anel, porque dar-se um anel é sempre aquele, ah, isto é o quê? É um anel de quê? De namoro, sim, sim, sim. Se oferece um anel a uma mulher, ela tem de saber de quê? Não é só uma coisa decorativa. Não, não, não. O anel é de alguma coisa. Tem de representar, é de namoro? É mais, é o quê? É o quê? Portanto, nós queremos, portanto, eu resolvi tirar-te já esse... Esse peso, muito bem. Comprangimento, teres de explicar se há uma coisa para... se estás a selar algum tipo de compromisso. Não. Então, isso é uma questão muito gira que a Magnolia tem, que são as pedras dos signos. Ah. E agora dizes tu, ah, mas sei lá eu qual é o signo da minha futura namorada. Não interessa, porque com a rotatividade que tu tens, isso é essa pedra de gêmeos. Tu há-as ter alguma que é gêmeos? Olha, vou-te dizer uma coisa, sempre sonhei gêmeas, sempre quis. Não, não, não é gêmeos. Ah, e também há-de ser meio burrinha, também ela sabe lá que pedra é essa, não é? Há-de ser meio burrinha, que horror! Por isso ela sabe lá que pedra é essa. Tu dizes que é, perguntas qual é o teu signo e ela vai dizer leão. Sim, é verdade. Se ela acredita em signos, logo aí... Sim, é verdade. É a pedra de leão. Não é de gêmeos, mas ela nunca vai saber. Sim, muito bem. E eu também te ofereci uma peça, não foi, Ana? Sim, está aqui. Que eu te ofereci, com o meu próprio gosto. Ai, Davidinho! O que é? Olha que eu adoro. Ah, é muito bonito, é muito bonito o que eu te ofereci. É mesmo, mesmo, mesmo bonito. Olha, até vou... É um colar. É um colar. Faz bandan, com um anel. Que anel é este? O que é que isto quer dizer? É o quê? É anel de quê? É anel de quê? É anel de quê? É para casar? É para casar? É para casar? Ah, é um anel. Quem é que te ofereceu esse anel? Ai, gostavas a dizer douro. Sim. Tu és tão básico. Não, touro, touro. Olha, esse anel, quem é que te ofereceu esse anel? Foste tu que ofereceste a ti própria? Não, Davidinho, isto faz parte do conjunto. Ai, vem com o conjunto, desculpa, eu não reparei no anel. Olha aí, olha aí. Sou um bocadinho burro. Sabes que foste o que explico disto? Sei, sei, sei. Sei, mas foi assim. Olha, olha, e estás a pôr o pescoço e tu? Tens que fotografar isso. Eu depois também vou pôr a minha peça ao pescoço e também fotografo. Olha, ficou bem, ficou... Olha lá, dizes e que gozas tu com o meu gosto. Hã? Olha, pegira e o anel também. Quem dera ao Diogo oferecer coisas tão bonitas a ti como eu te ofereço. Quem dera ao Diogo? O Diogo oferece-me coisas muito bonitas. Olha, depois quando me mostras isso ao Diogo, olha, foi o David que me ofereceu. Que é para ver... E no fim me pus este, pus o anel aqui na... Ui, na zona do casamento. Muito cuidado. Cuidado que ele me vai mandar mensagens. O Diogo vai mandar mensagens. Pronto. São estas as nossas... Ah, portanto, isto era o que tu... Isto era o que tu sugeririas para o Diogo me oferecer no Diário de Nome Rápido? Sim, era exatamente isso que eu sugeriria. Como tu achas que ele tem mau gosto e não vai acertar, já estás a adiantar. Sim, exatamente. Acho que ele tem ótimo gosto em mulheres, mas em joias não. Ai, para, seu bobo. Pronto, é isto. Podem ver também, no site da Magnolia, deixámos mais sugestões. Portanto, está lá mesmo um separador, que é o separador do Pijaminha, onde podem ver as nossas sugestões para o Diário de Nome Rápido. Dizer que eu fiz questão que ficasse bem definido o que eram as minhas escolhas, as minhas escolhas, está bem? Só para que não haja uma aula aqui. Também é tudo giro na Magnolia, mas há coisas mais giro do que outras. Não julgues, para de me julgar. Claramente, tenho mais gosto que tu. Portanto, mulheres, se quiserem saber o que é que David Cristina vos ofereceria, se acaso tivessem a sorte de ser a namorada dele, acaso é no site da Magnolia, vejam lá o nosso separador do Pijaminhas. A sorte ou o infortúnio. Olha, então, está na hora de chegarmos ao nosso grande tópico, porque este podcast já se está a alongar e nós temos que falar... Quanto tempo temos? Estamos para aí com 40 e tal minutos. Ui, então temos um quarto de hora agora para o Tempo. Temos que falar... E ainda temos perguntas. E ainda temos perguntas, por isso temos... Mas o público gosta disto. Temos que falar, então, no nosso grande tema, na nossa rubrica Aperta Aperta Com Ele. Aperta Aperta Com Ele. E qual é o tema desta semana, Ana Garcia Martins? Olha, foi um tema muito sugerido pelos nossos milhões. Milhões! Milhões, para cima de milhões. Pediram para falarmos sobre o envelhecimento. Como é que se lida com isto? Que repercussões é que isto tem nas nossas vidinhas? E tu, claro, sambarcaste logo este tema. Porque daste sim, sim, porque eu sou doutorado em... Em envelhecimento. Para cá sou. Mas não vou falar sobre isso. Mas é um tema que me interessa muito, sabes? O envelhecimento é uma coisa que me preocupa, porque... Estou a sentir-me a ficar um bocadinho mais velho. E estou a ficar um bocadinho mais fora de forma. Sabes que eu, no outro dia, Ana, aleijei-me a dormir. Não, é verdade. Tipo, aleijei-me a dormir. Fui deitar-me, estava porreiro, não é? E acordei e estava aleijado. Ou seja, lembras-te que quando eu era jovem, eu aleijava-me a fazer desporto, não é? Quão fora de forma é que eu estou agora que me aleijo a descansar. Fui-me deitar, estava porreiro, acordei, tinha um joelho todo lixado. E a minha preocupação é, agora vou ao médico, não é? Eu vou falar com o médico e o médico... Ah, você devia repousar. Eu repousar o caraço, assim, lixo o outro joelho. Tipo, eu não sei o que fazer agora, pá. Mas isso preocupa-me gravemente de envelhecer. Preocupa-me mesmo muito. Tanto assim que eu raramente digo a minha idade. Que eu tenho a sorte de parecer um bocadinho mais novo do que aquilo que sou. Tenho uma pele ótima, parece um golfinho. Parece um golfinho. Um golfinho, sim. Um golfinho peludo. Imagina. Sim, é só me teres uma peruca em um golfinho e é igual, é idêntico. E, pá, e eu não costumo dizer às pessoas que idade é que tenho porque, pá, não gosto de me sentir velha. Acho que a velhice é uma coisa que está na nossa cabeça, não é? Eu sento isso. Sentes essa... Isso eu, por acaso, não sinto. Ainda não tenho nenhuma espécie de pudor em dizer a minha idade. O que eu sinto é que não me sinto com a idade que tenho. Pois, eu também não me sinto com a idade que tu tens. Nem me sinto com a idade que eu tenho, na verdade. Mas tu não sabes... Aliás, deixa-me pôr a coisa desta forma. Não achas que a idade devia ser medida não só em anos, mas também em aspecto? Porque os nossos corpos não envelhecem todos à mesma velocidade. É um facto, não envelhecem. Há pessoas que envelhecem pior, outras que envelhecem melhor. E eu acho que não é justo estarmos só a pôr as pessoas por idade, não é? Então, fazemos uma média ponderada com vários fatores. Exatamente. Idade, respeito, idade mental... Exatamente. Minheiro, que a pessoa ganha também. Então, se puséssemos esses fatores todos, que idade é que tu achas que tinhas? Ah, eu tenho uns 37. Ok. O que é que achas? Achas que eu safo uns 37? Acho que safo uns 37, mas também não tens muito mais do que isso. Também é verdade. Eu acho que tu tinhas, tu fácil, fácil, comias uns 33, 34. É. Tudo bem. E foi por trás da minha idade porreira. Aliás, 34, 25, a minha idade fixe. Eu acho que é a idade que tu tinhas. Até porque mentalmente não estás muito ainda nos 30. Mentalmente ainda não estás muito nos 30. Mais abaixo, não é? Estás bastante mais abaixo. Sim, sim. É verdade. Eu no outro dia vi a Benedita a dizer, oh mãe, em creche. No outro dia, por isso... Outras vezes, enfim, tio. Mas é isso, eu não me sinto. Eu tenho 41 anos e, de facto, agora que falávamos sobre isso, se me custa dizer idade. Não me custa, oh de caras, não me custa um bocadinho, mas não me revejo de todo. Porque acho que a imagem, quando nós éramos mais novos, a imagem que tínhamos de uma pessoa de 40 anos, dos nossos pais, não é? É tipo, já estão... Acabou. Acabou. Não há nada. Sendo que eu acho que os 40 anos dá 40 anos, não é? Sim. Dá 30 anos. São muito diferentes dos 40 anos de... Eu também acho que é verdade, sim. Hoje em dia, não é? A malta era toda barriguda, lembras-te? Mais jovens, tem muitas coisas mentalmente, na forma de vestir, nos nossos interesses, nas coisas que fazemos. Acho que são 40 anos mais jovens do que era na idade dos nossos pais. Mas deixa-me dizer porquê que a mim me custa dizer a minha idade. Eu acho que é por isto. Porque a malta vê-me, conhece-me, por exemplo, no stand-up. E vê-me no stand-up e no stand-up há muita malta mais nova lá. E como eu pareço um bocadinho mais novo, eu estou cansado de ter sempre a mesma reação quando digo a minha idade, que é que as pessoas ficam muito surpreendidas. Ah, é sério? Não te dava nada? Exatamente. E eu acho que tantas preferidas. Então para quê? Então para quê que eu estou a estragar? Não é? Para quê que eu estou a estragar ao dizer isto? Deixa-se as pessoas estar. Se as pessoas acham que eu não tenho essa idade, deixa-se estar. E isso me faz um bocadinho de espécie. Mas sempre me fez um bocadinho de espécie. Essa coisa de ficar mais velho. Até porque eu passei de ser a pessoa mais nova em quase tudo. Ou seja, era o mais novo no meu programa de doutoramento. Era um dos mais novos na minha universidade. Era um dos mais novos quando andava lá a fazer comédia na universidade. E de repente há um momento em que a coisa virou e há muita malta mais nova que eu. Eu já não sou o mais novo. Eu neste momento na comédia, tipo no stand-up, sou dos mais velhos, não é? Da malta que faz stand-up comigo. E eu nunca me acostumei muito bem à ideia. Não adoro. Oh Ana, deixa-me perguntar-te uma coisa. Tu achas que os homens envelhecem melhor que as mulheres? Ou achas que isso é um mito? Mas fala-se muito nisso, não é? Que os homens envelhecem. Mas eu não sei. Eu acho que varia muito de mulher para mulher. Eu acho até que muitas mulheres ficam muito melhores. Eu prefiro a minha imagem hoje do que há 20 anos, sinceramente. Eu também prefiro a tua imagem hoje do que há 20 anos. Também acho que estás mais mulher, mais bonita agora do que estavas quando... Por exemplo, quando te casaste, não é? Eu vi as tuas fotografias de casamento um dia. E acho que estás mais gira agora. Também há... Assim, as operações também ajudam, não é? Aliás, tu estás praticamente irreconhecível. Acho que isto foi a cara de um... Foi um senhor que foi atropelado. Não foi que eles tiraram a cara, uma senhora, e puseram em ti. Foi o primeiro transplante de cara em Portugal. Era muito bonita a senhora. Era muito bonita. Eu acho é que os sinais de envelhecimento são mais notórios nas mulheres do que nos homens. Sim, talvez. 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 Mas eu acho que é possível... Eu defendo isto. É possível uma mulher envelhecer bem. Porque eu tenho visto muitas mulheres envelhecerem maravilhosamente bem. Mas parte disso passa por também abraçar o facto que há coisas que estão diferentes e trabalhar com isso, não é? Em vez de tentar só disfarçar as coisas que estão diferentes. Ou seja, de que forma for. Porque há as tentas que começam a ficar esquisito, não é? Se tu vistes o Friends, a reunião do Friends, há tantas havia ali tanta cirurgia, um bocadinho feita à pressa, na verdade, porque acho que elas fizeram aquilo um bocadinho à pressa para aparecer, que tu notavas que aquilo não estava super natural. E eu acho que as pessoas, mulheres ou homens, naquele caso, podiam ficar mais bonitas se estivessem mais naturais. Se abraçassem a velhice. Por exemplo, a mim nunca me passou pela cabeça pintar, eu tenho cabelos brancos na barba e já começa a ter alguns na cabeça. Nunca me passou pela cabeça pintar os cabelos brancos. Mas a verdade é que eu acho que há muito preconceito, e isto mais com as mulheres, há muito preconceito sobre o envelhecimento. E agora falou-se muito disso a propósito, estavas a falar dos Friends e falou-se muito disso agora a propósito da nova série do Sex e a Cidade, não é? Sim, sim, sim. Que regressou 20 anos depois e elas estão 20 anos mais velhas que eu passar. Estava 20 anos e porque não há como fugir a isso. E elas foram super criticadas. Umas foram criticadas por, de facto, parecerem velhas, porque lá está, o tempo passou por elas e envelheceram. Outras foram criticadas porque se mexeram demasiado e com as outras pessoas. E de repente tu não sabes, és criticado porque envelheces, que é um processo que não controla, não é? Sim, claro. Mas tu não podes fazer nada, vais envelhecer, vai acontecer a toda a gente, mas se te mexes também, se faz alguma coisa para ficares melhor e depois é porque já é um exagero e já estás desfigurada e já não és a mesma pessoa e é ridículo, é porque estás a querer negar quem tu és. Sim, sim, não tens hipótese, não é? Neste momento é super difícil saberes o que fazeres. Tu estávamos a falar das operações. Eu nunca fiz nenhuma... Nenhuma operação séria. Nenhuma operação. Já fiz, obviamente, já fiz algumas... Tipo, enchimentos. Quer dizer, sim, eventualmente os teus seios foram ao recalcestados. Não, estou dizendo a cara. Ok. Nunca... E tenho imenso medo disso e na verdade eu não o faço para parecer mais nova, faço para envelhecer com aspecto natural e saudável, sobretudo, para envelhecer bem, mas eu não quero parecer 20 anos mais nova e não quero fazer procedimentos para isso, quero só envelhecer de uma forma mais leve que conseguir e, portanto, se o posso fazer e se as pessoas o podem fazer, ótimo. Claro que depois é como tudo, não é? Se de repente entras numa espiral de exagero e já tens as bochechas a tocar na testa e uns lábios que três vezes o teu tamanho e é tudo... E não consegues buscar os olhos sem levantar um braço. Mas se gostas disso também e se gostas de te ver assim, porreiro, não é? Sim. Mas é muito difícil neste momento fazeres esse equilíbrio. Se não fazes nada, és uma desleixada, não queres saber e passa nas tintas. Se fazes é porque és ridícula, queres parecer que tens 15 anos outra vez. É muito difícil. Eu acho que isso é muito injusto e é mais injusto para as mulheres, sem dúvida, até porque, pá, eventualmente o que se passa é, se calhar, é que eu acho que as mulheres são tão bonitas, são tão mais bonitas como o género do que os homens, quando são novas, que eventualmente os homens são só mais estáveis, sabes? Os homens, eu acho que os mulheres, quando são jovens, são mesmo, pá, francamente incríveis, a pele, tudo é lindo e à medida que vai envelhecendo, pronto, nota-se mais. Eu acho que o homem, como não parte de um ponto de uma beleza corporal tão elevada, a coisa é mais neutra, mas é muito injusto isso, sabes? Quer dizer, injusto. Em parte eu gosto, atenção, enquanto homem estou satisfeito, porque eu sinto que a coisa inverteu-se. Nos meus 20 anos eu tinha que desesperar para que uma mulher sequer olhasse para mim ou ponderasse a hipótese de tocar-me no meu pipi, quer dizer, eu não tenho um pipi, mas no meu... Coisas, não é? Eu não tenho uma xaroca? Não, eu não tenho uma xaroca. Quando eu tenho um xaroco... Um xaroco. Um xaroco. E agora a coisa mudou um bocadinho. Mas eu, pá, eu mantenho, acho que é possível uma mulher envelhecer super, super bem. Acho que também há coisas que são complicadas, não é? Tu olhas, por exemplo, para uma Madonna, ou como é que se chama aquela... Ai, a Jennifer Lopez, não é? Pá, aquilo às tantas... Não é realista uma mulher achar que pode ter a idade dela e ter aquele aspecto. Ela tem imensa sorte, boa genética, está sempre no ginásio, mas também temos que... Pá, não podemos todos achar que vamos ser uma Jennifer Lopez, não é? Quando formos mais velhos, porque não dá, não dá para viver. Assim. Outra coisa que eu te quero perguntar, Ana, quero ouvir a tua opinião, porque eu tenho uma opinião muito firma acerca disto. Tu achas que os homens, quando ficam mais velhos, ficam mais rebarbados? Porque há aquela teoria de que os homens mais velhos são assim rebarbados. Epá, não sei se já ouviste isto, mas eu sinto, enquanto homem, que estou a envelhecer, que já estou nos meus 40, eu não estou tranquilo, por exemplo, em andar com uma miúda de 20 anos, pelas minhas razões, que já falei imensas vezes no último podcast, mas socialmente não é super aceitável, por exemplo, um homem de 50 anos andar com uma mulher de 20, a malta fica toda, epá, que anda nojo. Quando, na verdade, se pensarmos sobre isso, isso é uma grande injustiça que está a ser praticada sobre o homem, porque o homem, quer dizer, imagina, eu gosto de Nirvana, porque era o que eu ouvia quando tinha 20 anos, não é? Agora, se eu gosto das mesmas mulheres que eu gostava quando tinha 20 anos, de repente sou um grande ordinarão. A única coisa que aconteceu foi que eu não atualizei o meu gosto, é só isso. Não atualizaste o software. Acho que isso é injusto para os homens, mas tu não sentes isso, então? Tu não tens ideia de que os homens... Eu acho que há homens rebarbados, obviamente, mas isso não tem a ver com a idade, tens homens rebarbados de 20 e tens homens rebarbados de 80, eu acho que não é pelo envelhecimento que ficas mais rebarbada, acho eu, acho que rebarbados sempre houve e sempre haverá de todas as faixas etárias. O facto de gostarem de mulheres mais novas, não sei, porque a minha questão é se depois, a nível de história e de vida e de experiências, não é uma coisa muito dispara, ou seja, se te fixares só na parte física, ok, está bem, se há uma mulher de 20, tem outros atrativos que uma mulher de 40 ou de 50 não tem e isso cá já não vai conseguir, já não vai conseguir ter, porque a passagem do tempo é... É implacável. É implacável. Por aí talvez, pelo lado físico, e pá, e não estou a dizer que não haja mulheres de 20 anos que são super interessantes, super maduras, super... mas não diria que a generalidade... Ah, pá, eu lembro de 20 anos, não é, e de estar a começar a minha vida adulta, ainda estar a ter muito aprendido, ainda tenho muito, ainda tenho, não é, aos 40 ainda tenho muito, a minha questão é mais essa, não é, se os homens de 50 ou de 60 se prenderem uma miúda de 20, pá, se for só pelo aspecto físico, acho... Ah, mas vai acabar um bocadinho de ser, não é? Acho mal e acho redutor e acho que ninguém sai a ganhar com isso. Ah, mas se reconhecerem na miúda de 20 anos qualidades e características que achem que vale a pena, então... E qual é o diferencial de idades que tu achas aceitável, ou seja, assumindo que toda a gente é adulto, não estamos a falar aqui de situações esquisitas, qual é o diferencial, ou seja, uma mulher de 20 com um homem de 40, achas aceitável? Ah, não sei se aceitável é a palavra, obviamente também há muito preconceito em torno disso e há muito julgamento, e é o que eu dizia, se fizer sentido para ambos, se não for uma coisa, pá, e mesmo, quer dizer, se não for só físico, mas também se for só físico, não é, se for só isso, se for isso que ambos procuram, também vamos estar a julgar, é uma questão, é uma questão, é difícil, não é, fazer esse... Ah, sim, sabes que para mim é aquela coisa, também, eventualmente, eu não sei se quer ter mais filhos, e se eu andasse com uma mulher muito mais nova, ela eventualmente iria querer ter mais filhos, e eu ia ter que ter aquela conversa com ela, aquela discussão, é que eu dizia que não queria, ela dizia que queria, eu depois tinha que lhe dizer, olha, se queres mudar a fralda, espera mais uns anos, que eu também hei de estar nesse barco, eu. Pronto, quer dizer, não sei, acho que é complicado. Só uma coisa, antes de mudarmos este assunto, que eu queria falar, sabes que existe um tipo de preconceito específico para com os mais velhos, que é uma coisa que está a surgir agora, que se chama idadismo, já ouvi-te falar disto? Isto é mesmo, é o nome, pronto, é o nome para este preconceito, e eu, pá, já estou farto de falar nisto e pensar nisto, e acho que é o preconceito mais estúpido que nós podemos ter, porque ao contrário dos outros preconceitos, se é o racismo, ou seja o que for, nós todos, se tivermos sorte, vamos ficar velhos, não é, enquanto nenhum de nós um dia vai acordar e é africano, não é, isso nunca vai acontecer, mas nós, se somos preconceituosos com os mais velhos, nós efetivamente estamos a perpetuar um preconceito que nos vai lixar a nós mesmos mais tarde, não é, por isso acho que é das coisas mais estúpidas, nós devemos ser muito mais respeitosos dos nossos mais velhos, se bem que tenho que admitir que quando o meu pai… Mas quando dizes mais velhos não estás a falar só de pessoas de 60 e 70, eu neste mundo, pá, eu já tenho muita gente que usa a minha idade para me insultar. Ah é? Pessoas que comentam e que se calhar têm 20 anos e que dizem… Olha a quarentona. A quarentona, sabes, e tu pensas, porra, de repente, aos 40 tu já és julgado e já és visto como velho e pior, já usam isso para te ofender. E lá está, e não pensares, pá, que tens 20 anos, mas tu estalas o dedo e tens 40. Ah sim, sim, sim. Quando tu tens 20 anos não tens essa noção, mas depois tu vais olhar para trás, vais ver a rapidez com que o tempo passou e pensas, pá, como é que eu achava há 20 anos que uma pessoa de 40 era uma pessoa velha, como é que eu gozava com alguém de 40 anos, como é que eu usava isso para insultar. Mas é incrível, sabes que isso tem-me acontecido um bocadinho com estas coisas, movimentos minoritários e não sei o quê, de apoio à comunidade trans e isso tudo. E eu que sempre fui incrivelmente progressista, que fui para São Francisco, para a rua, quando foi o casamento gay que estava a ser discutido, eu fui para a rua, para as manifestações em São Francisco, quando vivia lá. Eu, de repente, dou por mim e a malta de 20 anos olha para mim como se eu fosse um grande bota de elástico, como se eu fosse o gajo que não é, que é tipo transfóbico ou que não está com as coisas, com estas novas tendências todas. E eu fico a pensar assim, vocês só podem ter estas discussões agora porque a minha geração lutou por um conjunto de coisas que não havia nessa altura, por isso tenham alguma paciência comigo quando eu estou a tentar lidar com conceitos que são completamente novos para mim, porque eu passei a maior parte da minha vida a lutar, por exemplo, pelos direitos de casamento gay, que era uma coisa que não havia, não é? E agora, de repente, batem-me no ombro e dizem-me, olha, afinal as mulheres podem ter pênis, é tranquilo. E eu assim, epá, olha, não estava à espera dessa, desculpa, dei-me aqui um bocadinho de tempo para processar, mas tu não sentes isso, é que eu sinto isso imenso, aquilo que me tem feito sentir mais velho é, de repente, as gerações mais novas olharem para mim e dizerem, olha, este gajo não sabe nada sobre estas novas coisas que estão aí a acontecer, este gajo está a lutar contra as nossas ideias. E eu, toda a minha vida, fui progressivo, não é? Fui antirracista, fui para o casamento gay, essas coisas todas. Mas dou por mim agora e pronto, e estou a começar a ser encostado às boxes como velho, não é? O que é, pá, é muito interessante isso, não deixa de ser uma... Estás aí a fazer um barulho qualquer, está aí a bater qualquer coisa? Estou, é, não te preocupes, é isto aqui, é isto que está a bater, mas isto não entra no microfone, não te preocupes com os temas técnicos. Voltando só ali à questão de andares com pessoas muito mais novas, a única coisa que me atormenta é porque nós mulheres, de uma forma geral, nós não saímos com homens muito mais novos, não há muitos casos de mulheres a saírem com homens 10 anos mais novos, 15, 20, não é? E isso nos homens é muito mais comum. Portanto, a única coisa que me chateia é isso, é o saber que já não basta competir com as mulheres da minha idade, tem que competir com as outras que têm 20 anos, que têm a bunda na nuca, que estão ali frescas e fofas. Isso é como lixa, saber que o vosso tanque é enorme, no vosso tanque nada muito peixe, de muitas idades, percebes? Nada, uma sardinha acabadinha de nascer, mas também nada, um bacalhau, já assim mais coisa. Dito assim, dito dessa forma. É que eu estou mais para bacalhau do que para sardinha. Se tu estás mais para o bacalhau. Isso é que me chateia, porque o nosso tanque é muito mais reduzido. O teu tanque neste momento é só... Nós até, acho eu, que genericamente preferimos, e falo por mim, que nunca andei com um homem mais novo do que eu, nem um ano que fosse, sempre preferi homens mais velhos. Tendencialmente as mulheres andam com homens mais velhos, porque não são muitos homens a andar com mulheres mais velhas. Eu acho isso muito bem, Ana Garcia Martins, acho que isso... Mas eu nunca andei com uma sardinha acabada de nascer, isso agora foi esquisito. Mas é verdade, nós... Uma criança, estou a dizer assim, mais de 20 anos. Sim, mas nós eventualmente... Um homem de 40, ou mesmo de 50, não fechou uma porta, não estou a dizer que são todos, obviamente, vamos ter cuidado com as generalizações, mas não é uma porta, para mim, é absolutamente impensável a não ser um rapaz de 20. É que nem tento, sabes? Se um rapaz de 20 me tivesse conversa comigo, quando eu estivesse solteira, eu nem tentava, era nem... Esquece. Pronto. Era um preconceito meu também. Mas pense logo, o que é que nós temos em comum? O que é que já temos vidas tão diferentes? Sim, tão diferentes. Objetivos tão diferentes, experiências tão diferentes. É só... Vejo só a coisa um bocadinho como uma perda de tempo. Sim, eu estou contigo nisso. Eu não... Também mulheres muito mais novas, não. Mas é verdade que os anos... Os 40 anos, como diz um amigo meu, é a altura da maravilha, não é? Porque dá para a mãe e dá para a filha. Não é um ditado meu, não fui eu que inventei, mas é a idade que dá para os dois lados. Por acaso nunca foi a coisa que me interessasse, esse tipo de aventuras. Mas sim, pronto. Então já falámos bastante aqui sobre envelhecer. E é sempre um tema, é um tema muito rico. Podemos sempre voltar a isto também mais tarde. E ainda assim acho que, enfim, fica muito por... Por dizer, sim. Por dizer, sobretudo sobre a parte da imagem, do peso da imagem. Sabes que esta coisa também de vivermos muito nas redes sociais e dos Instagrams e da busca pela perfeição da imagem, está a tornar-se um bocadinho asfixiante esta coisa de estarmos sempre a fazermos comparações. E se não tiveres dois dedos de testa para perceberes que, não só que as imagens são, ou são muito manipuladas, ou que mesmo não são manipuladas, que há coisas que são inalcançáveis, há coisas que são 40 anos, tu já não vais conseguir. Claro. Ou tu operas toda e mesmo assim não é garantia de sucesso. Ou pode ser de facto uma coisa que te consome e que te gera ansiedade. Sim, sim, sim. E já há inúmeros estudos sobre isto, da forma como as pessoas se sentem oprimidas e ansiosas, e não só, até nas camadas mais jovens que veem isto, de repente são objetivos inatingíveis, porque eu não consigo ter este corpo, não consigo ter esta pele, não consigo ter... E isto gera frustração, gera ansiedade, já há índices de suicídio associados a estas questões da forma exacerbada como se vive a imagem nas redes sociais e, portanto... Mas, Ana, eu tenho discussões surreais, eu no outro dia tive uma discussão, tive com uma pessoa, uma pessoa conhecida nas redes, e tive com uma pessoa, pessoalmente, ok? No mesmo espaço, a conversar, e gostei muito dela. Mas depois vieram-me dizer, pá, ela é linda, não é? Ela é muito gira. E eu disse, pá, não, não, não acho assim tão gira. Que além de ser gosto pessoal, não acho assim tão gira. E vieram... Não, não, mas é muito gira. E vieram mostrar-me o perfil de Instagram dela, para me convencerem que ela era muito gira. Quando eu a tinha vista em pessoa. Ou seja, nós já estamos nisto. É a impressão que tu me fizeste isso ontem, não é? Que eu disse, ela não é assim tão gira. E tu, é assim senhora, vou-te mandar o perfil. E enviaste-me o perfil de Instagram. Sim, mas é porque tu não tinhas visto... Mandaste-me uma foto, que era a foto mais gira que ela tinha no Instagram todo. Eu mandei-te o Instagram porque tu me pediste o Instagram, ok? E não vamos falar sobre esse assunto. Porque isto é um assunto... O David Cristina também tem assuntos tabus, ok? Isto não é... Eu também tenho os seus segredos. Eu também tenho os meus segredos. Isto não é um buffet da minha vida, Ana Garcia Martins. Mas sim. Mas a mim preocupa-me isso. Preocupa-me muito que as pessoas valorizem mais as fotografias que estão no Instagram do que depois o que a pessoa é, não é? Eu conheço tanta mulher que pode não fotografar particularmente bem no Instagram. E é muito, muito bonita. E depois conheço muitas mulheres que fotografam incrivelmente bem no Instagram. Mas depois ao vivo são porreiras, são giras, mas não são deslumbrantes, não é? Ou seja, também temos que ajustar um bocadinho estas expectativas da imagem de cada um. Até porque eu, por exemplo, eu não fotografo particularmente bem no Instagram. Mas ao vivo sou um pão. Um pão. Um gato. Sou um pão de máfra. Olha, não sei. Só para concluirmos. Eu acho que vivo bem com os meus 41 anos. Obviamente que tento fazer o que posso para me sentir bem comigo mesma. Tento não ceder a essa tal pressão que existe. E acho que estou muito pacificada com a minha imagem. Precisamente por ser isso, que há valores, há padrões que são absolutamente inatingidas e portanto não vale a pena eu estar a matar-me para ter aquele corpo, para ter aquele cabelo, para ter coisas que nunca vou conseguir. Mas acho que isso também é uma coisa que só vais conseguindo com a idade e vais ficando mais tranquilo com isso. E neste momento, cara, não posso competir com miúdas que têm metade de minha idade. Há algumas coisas. Sim, claro. Mas posso competir em outras. Eu acho que tenho... Tens. Tens. És inteligente. Tens mais dinheiro que elas. Também tens miúdas de 20 anos que são inteligentes e que têm mais dinheiro e mais tudo. Mas eu pensava muito nisto até depois de me... Quando me separei e voltar um bocadinho ao mercado. E eu penso, o meu valor competitivo já não é a minha imagem. Se alguém quiser estar comigo, tem que ser por outras coisas que não a minha imagem. Mas sempre foi, Ana. Sempre foi por outras coisas. Não podia ser. Claro, claro. Não podia ser. E lá está. Faço o que posso para me sentir bem comigo mesma e também o meu trabalho passa-se muito pela minha imagem, portanto também não posso descurar isso por completo. Só quando vens cá à casa é que descuras. Descuras forte quando vens cá à casa. E portanto, olha, tento, tento, e prefiro mesmo, não é só uma coisa, ah, eu quero acreditar, não, estou-me a esforçar aqui muito para acreditar, a parte física já não importa, o que importa agora é a minha mente, o esperta que eu sou e a divertida. Eu quero estar com alguém... Que valorize isso, claro. Que valorize isso. Isso dura muito mais. Isso dura muito mais a beleza. As demandas que tenho, mas também paguei por isso, há acredito, não é? Do que... Mas dura muito mais a cena de a beleza uma pessoa habitua-se. Eu já tive a sorte e o mérito de namorar com minhas bonitas e a verdade é que aos primeiros meses elas são de facto deslumbrantes, mas ao fim de um bocado a beleza normaliza e nós costumamos a gostar, começamos a achá-las bonitas no conjunto. Isso é o que dura, não é parte do aspecto físico. O aspecto físico é das coisas que a pessoa se habitua mais depressa. Se isso fosse suficiente, não tinhas mulheres que são verdadeiros canhões, não é? De repente a serem traídas, a serem largadas, não é? Não é só isso, não é só isso. Exatamente. É bonito também porque vocês são normais. Eu estou fora desse grupo porque eu sou impecável. São bonitas, são bonitas, mas depois está bem, são bonitas, mas é todos os dias peixe frito e você já se percebeu que gostam de levar peixe de outras formas. Pronto, olha, fica muita coisa por dizer. Vocês que nos seguem, se quiserem também partilhar muitas dúvidas e angústias sobre o envelhecimento e a imagem e tudo isso, partilhem. Nós não vamos fazer absolutamente nada com essa informação, mas vocês sentem que de alguma forma participam no nosso podcast, não é? Isso mesmo. Mandem. A gente não lê. Atenção. A gente não vai ler nada. A gente, sinceramente, temos muito pouco carinho pelas pessoas que nos seguem. Mas mandem, mandem. Não, agora fora de brincadeiras. Mandem porque este tema não ficou completamente acabado. Eu acho que é um tema que podemos revisitar num dos podcasts daqui há muito tempo. Entretanto, Ana, vamos passar para a fase que é a minha fase preferida, que são as perguntas dos nossos ouvintes. Oh, pá. Nós temos tantas, olha, isto é... Não se vê, mas estou a mostrar o meu caderno. Não se vê. Ela mostrou um caderno num podcast, senhor, sim, senhor. Estou-te a ver a ti, não é? Sim, a Ana Garcia Martins mostrou no podcast um caderno, porque, pronto, é sim, é blogger. Ela é blogger. Pijaminha dos ouvintes. Bom, olha, temos, como sempre, nós tentamos fazer também um pijaminha de perguntas e abordar vários temas. Temos aqui questões bastante pertinentes. A primeira é que, bom, perguntas aqui uma seguidora. A laranjeira da minha avó parou de dar laranjas. O que fazes? Eu acho que a laranjeira está mais ou menos como a avó, está a morrer, não é? Não, o quê? Não diga-se se está a avó, outra pessoa. Não estou a dizer que é já. É o que está a contar. É o que está a contar. Não estávamos a falar da avó, sim. Sim, sim, sim. Temos de dedicar um programa à morte. Para a avó desta senhora ou só nos estamos? Só nos estamos a dedicar um programa à avó aqui da nossa seguidora. Mas, quer dizer, as laranjeiras não dão, são como as pessoas, não vão dar laranjas a vida toda, nós também não vivemos a vida para sempre. Portanto, se ela vai despedindo-se da laranjeira, dá a avó, é o que eu acho. Isso é horrível. Olha, eu vou só recomendar um adubo, ok? Eu vou só recomendar um adubo para... Ai, tu achas que ainda há... Acho que ainda há laranjas para dar, sim. E acho que a avó dela ainda tem muitas laranjas para dar a esta vida, percebes? Acho que a avó dela ainda tem muitas alegrias para viver e para dar à neta, tal como esta laranjeira, ainda tem muitas laranjas. Não há nada sobre a avó. Tu também não, e estás a dizer que a senhora vai morrer. Quer dizer, nós temos exato a mesma informação. Não estamos todos a morrer, David? É pá, sim, mas... A avó está um bocadinho mais perto. A ordem natural das coisas. Olha, eu só quero dizer, quero distanciar-me destes comentários da Ana e dizer à nossa ouvinte que eu espero que esteja tudo bem com a avó, ela que me mande uma mensagem. E também, se a laranjeira for boa e ainda der laranjas, é mandar vir, que nós aceitamos. Ah, sim, laranjas podem vir. E se a avó fizer bolinhos, também podem mandar vir bolinhos da avó. Cartas de laranja, olha. Sim, mas avisem quais é que são para mim e quais é que são para a Ana, que os da Ana já sabemos que vão vir com bicho. Porque a senhora Clotilde, a Ana desejou o seu falecimento súbito. Não desejei nada, não desejei nada, só disse que pronto, é o passo natural. É o passo natural. Ai, meu Deus. Parece que está bom vir para sempre. Ok, próxima pergunta. Vamos lá ver se a Ana, na próxima pergunta, não desejava o falecimento de mais nenhum ente querido. Eu não desejei, eu não desejei nada. Bom, então, ajudem-me a convencer o meu namorado que casal de câmbra não é um sítio fixe para viveres. Ok. Não deve ser difícil, eu vou fazer um Google, a casal de câmbra, ok? Vou fazer, em tempo real, casal de câmbra. Ok, vamos ver, vou só pôr fotografias. É de Sintra, é de Sintra, município de Sintra. Vou fazer fotografias. Não, não é um sítio fixe para viver. Olha, deixa-me lá ler-te o terceiro título que apareceu em casal de câmbra. Homens faqueados até à morte em casal de câmbra. Logo aí, é o terceiro título. Atenção, não é, fui muito longe. Olha, mas eu encontrei. Sintra tem um novo parque urbano em casal de câmbra. Olha, mas olha, o título a seguir é esse. PSP faz operação musculada em casal de câmbra. Ok. Casal de câmbra acordou com as ruas cheias de lixo. Epá, eu não estou a ver coisas muito boas. Portanto, é um Lidl, diz aqui que está um Lidl em casal de câmbra. Eu estou com esta ouvinte até agora. Eu acho que o que ela deve recomendar ao namorado é que faça um Google a casal de câmbra. Ahá, mas eu descobri uma coisa importante. E isto é o que vai mudar tudo. Ok. E agora vai ficar difícil. A Cristina Ferreira deu aulas de história em casal de câmbra. E agora? Espera aí, tu estás ali como se fosse uma coisa boa ou uma coisa má? Olha onde a Cristina chegou. Mas tu dá aulas em casal de câmbra e eu não dou a aula onde ela chegou. Ah, pois é. Tens toda a razão. Então é assim, se o namorado desta senhora for professor de história, então é irem para casal de câmbra porque esse gajo vai chegar a mandar na TV aí toda. Se não, não sei. Mas é assim, estou para aqui a falar mal de casal de câmbra. Eu não conheço casal de câmbra, não é? Deixa-me ver aqui mais fotografias. Mas as fotografias não são incríveis de casal de câmbra. Olha, aqui uma notícia há sete horas. Aviso, interrupção de energia elétrica em casal de câmbra. É pá, não é. Nem há luz o dia todo. É só que eu não estou a ver. Ainda não me apareceu nenhuma boa notícia em casal de câmbra. Percebos? A única notícia positiva foi que tem um Lidl. Que pá, é bom, mas eu gosto muito do Lidl. Mas não chega, não é? Não sei. Estou... Interrupção. Não se preocupe para isto, sobretudo. Saber que a terminada hora cortam a luz. Para poupar-se. Olha, mas uma coisa boa, uma notícia boa, foi que Coviran, o supermercado Coviran expandiu-se para casal de câmbra. Eu nem conhecia. É só o pior nome. Eu também vi a notícia e achei que Coviran era um sítio para onde mandavam as pessoas. Era tipo um gueto para pessoas convidadas. Metiam-nos lá todos. Metiam-nos Coviran. A part-time para convidados. Ok. Mas todos no Coviran de casal de câmbra. É pá, pois, não sei, não estou a ver coisas muito boas em casal de câmbra. Olha, está aqui a dizer, um ginásio na rua para o bairro, o que é uma coisa boa. Qual é o problema? É que depois a seguir logo dizem, foi o melhor que fizeram aqui. Quer dizer, o melhor que fizeram aqui... É o ginásio. É o ginásio. De rua. Nem sequer é um ginásio com um telhado. Se chover, as pessoas estão a fazer ginástica e estão molhadas. E é o melhor que se fez em casal de câmbra. Por isso, pá, se calhar não. Se calhar... Acho que ajudámos este casal a resolver o seu problema. O que é que achas? Acho que está eliminado. O casal de câmbra está eliminado. Pronto. Próxima pergunta. Próxima. Sinto que estamos aqui a fazer um serviço à comunidade. Mandar mensagens, arruçar o flerte a outra pessoa, estando nós numa relação, é considerar traição? Pergunta a Bruna. Oh, Bruna. Oh, Bruna. Para começar com esse nome... Tu sabes tanto, Bruna. Tu sabes tanto. Bruna, com esse nome de violão. Bruna quer a nossa absolvição, não é? Bruna quer... O que a Bruna quer é que a gente diga, oh, não é nada, Bruna. É super tranquilo. Não é tão. Se quiseres até podes mandar fotos da xaroca. Da xaroca, à vontade, manda aí fotos para as porquitas com fartura. Isso lá é traição. Só é traição se forem apanhados. É assim. É assim que funciona. É assim que funciona. Só é tra... Podem fazer o que quiserem, desde que não sejam apanhados. E mesmo se forem apanhados, só a segunda é que conta com traição. A primeira ainda... Se o outro estiver no estrangeiro... Exato. Não precisa ser estrangeiro. Não há muitas atenuantes. Código postal. Basta-se ser um código postal. Se passares o código postal, já é tranquilo. Isto não é preto e branco. Isto há aqui muitas zonas, não é? Sim, 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 sim. Outras coisas. E depois é assim. Eram amigas. É que se não eram amigas, não é traição. Se forem amigas é mais traição. Mas sim, mas o que é o que posso... A resposta à Bruna... Eu gostei, porque a Bruna achou por bem acrescentar o... Mandar mensagens, depois abrir o parênteses, arruçar o flirt. Fechar, porque se for só mandar mensagens a outra pessoa é considerar traição. A própria Bruna assume que é arruçar o flirt. Sempre gostava de saber o que é que é arruçar o flirt. Ou arruçar o flirt é que isto é. Eu acho que provavelmente ela está a tipo abaixar um bocadinho a coisa. Ela está a dizer, é arruçar o flirt. E devem ser pesadíssimas, não é? Deve ser... Olha, e enquanto arruçar só o flirt e não arruçar outras coisas, eu acho, pronto, do mal o menos. Sim. Mas já é, já é... Já é... Básica, não é traição, mas já é um comportamento moralmente questionável. De risco. Mas a questão é para onde é que isso vai, não é? Porque é que estás a mandar essas mensagens, Bruna? Hã? O que é que tu achas... Onde é que tu achas que isso vai levar, Bruna, essas mensagens, não é? Estás a mandar. E o que é que diz sobre a relação atual da Bruna também? Exatamente. Não é necessidade. É só aquela coisinha, aquele comicho no pipi, que lhe dá vontade... Deixa só ver se eu ainda mexo com alguém... Tu disseste aquele comicho no pipi? Comicho no pipi, sim. É só o ver... Ah, deixa cá ver no que é que isto está. Ah, deixa ver se eu ainda mexo. Se algo que eu deixo que será, só aquela curiosidade minha. É que isto depois pode descambar, Bruna. Pois é, Bruna. Olha, o que eu tenho para te dizer é o seguinte, e isto que eu vou dizer acho que é um bom remate. Bruna, como é que tu te sentias se o teu namorado, o Ruben, tivesse a fazer a mesma coisa, ok? Se o Ruben tivesse a mandar uma mensagem à Fábia, como é que tu te sentias? De casal de câmara? De casal de câmara. E eu estou a assumir que o teu namorado se chama Ruben, tu te chamas Bruna, mas... Mas como é que isso te fazia sentir a ti? Seguramente não te fazia sentir super bem. E acho que é isso que tu deves pensar quando estiveres a mandar fotografias dos teus seios às três da manhã, com o teu quarto todo desarrumado por trás, a esse cavalheiro. E é rumo ao quarto, Bruna, por favor, se vais mandar fotografias dos seios, é rumo ao quarto. Sobretudo isso, não é? É que depois não te concentra, a pessoa lá, está bem se o senhor tem um bom par de mamas, mas a pessoa está aí preocupada com a piuga lá atrás, não é? Sim, o que é aquilo? A cadeira com uma pilha de roupa... Aquela cueca no chão, de quem é aquilo? É, é que é nada. Sim. Olha, fazemos só mais... Quanto tempo temos, devirinho? Ah pá, já não temos tempo nenhum isto, já vai numa loucura. Fazemos mais uma, vá. É. Então para terminar, como lidar com sogras que são umas autênticas vacas? Perguntar o que tem. Mas eu adorei, porque ela depois pôs um emoji de vaquinha. Ok. Quais querida, sabes? Então, mas é mesmo... Agora fiquei confuso, são mesmo vacas? Literalmente? Literalmente vacas, sim, literalmente. É a mesma vaca. É a mesma vaca, ok. Como lidar... Como lidar com sogras que são autenticamente vacas? Não é autenticamente, é que são umas autênticas vacas. Ah, são umas autênticas vacas. Olha, eu sinto que qualquer coisa que eu diga sobre este assunto, que se mostre muito informada, vai-me pôr em perigo. Por isso, tenho que fazer o disclaimer, antes disso que tenho uma ótima relação com a minha sogra e que ela, de forma alguma, se assemelha a um bovino. Por isso, dito isso, feito esse disclaimer, posso dizer. Apá, assim, eu acho que há que tentar criar alianças com a sogra contra o filho. Eu acho que essa é a solução, pelo menos a solução que eu tenho observado as minhas ex-namoradas assumirem é essa, é assumirem uma aliança contra o filho. Nomeadamente contra mim e dizerem, ah, ele é muito desarrumado, não é? É assim, sempre foi assim, desde pequenino. Ele come muito mal, não come pô e sempre comeu, desde pequenino. Esse tipo de coisas acho que ajuda para fazerem um bonding. Mas fora isso, não tenho muito a acrescentar, porque, quer dizer, ela, a sogra não gosta da mulher que veio roubar o seu filhinho e nunca nenhuma mulher vai ser boa o suficiente para o seu filhote. Olha, eu também não sei, porque eu só tive uma sogra na vida e é incrível mesmo e continuo a dar-me bastante bem com ela mesmo, estando divorciada e continuo a gostar imenso dela, mas posso dizer, desde já, eu vou ser uma vaca de uma sogra. Fiquem já a contar com isso. Depois não dizerem que vieram um engano. Eu estou já a avisar o tipo de sogra que vou ser. Depois, ai, 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 eu não sabia, eu não sabia. Sabem. Mas o que é que vais fazer, Ana? Vou fazer a vida negra a qualquer miúda ou miúdo. Não me interessa o que é que os meus filhos vão querer andar a petiscar. Vou fazer a vida negra a toda a gente que quer levar os meus meninos do ninho. Percebes? Ok. E o que é que vais fazer? Tipo, vais para casa e diz, ah, isto não está bem limpo. Vais fazer coisas, tipo, machistas ou não? Sim, é logo. É assim que entraram cá em casa, então. Sabe cozinhar? Olha, toma. Logo. Porque é logo aquela pergunta, não é? Sabe cozinhar? Então e passa a roupa? É que o meu Mateus só gosta da minha comida. Ele é muito esquisito. Ele comer fora é muito esquisito. É muito difícil dele gostar de alguma coisa. Ah, e sabes que é que também... A minha Benedita também só gosta da roupinha passada a ferro pela mãe também. Sabes o que é que tu devias dizer? É quando elas entram e dizem assim, ah, é que começares a deixar pérolas do estilo. Eu gostava muito a ex-namorada dele. Era muito bonita. Era muito bonita. Ou então dizer as coisas... Olha, podem vir mais vinte, mas nenhuma vai ser como aquela. Nenhuma vai ser como aquela. Eu tive muita pena quando eles acabaram. Muita pena ainda hoje. Isso, isso. E dou-me muito bem com ela. Ela continua a ficar à casa. Falamos todos os dias. Eu ainda tenho esperança. Eu ainda tenho esperança que aquilo volte. E dou-me muito bem com ela. É muito bom. Os meus... Sabes que os meus pais fizeram isso... Eles conheceram uma ex-namorada minha que era a Florencia, uma argentina. E eles fizeram anos, faziam isso à minha ex-mulher. Diziam, diziam, ah, a gente gostava muito daquela flor. Gostávamos muito dela. Gostávamos muito dela. E a minha ex-mulher ficava tipo, mas o que é que eu faço com essa informação? E o meu pai dizia, não, não, mas ela era incrível. Gostávamos mesmo muito dela. Sim, isso é fixe. Acho que isso é de fazer. Acho que é de falar-se na ex-namorada. Acho que... Sim, acho que deves dizer que ele também não... O meu Mateus não é muito se ficar numa mulher só, sabem? Sabe? Ele é... Eu apoio, porque eu acho que nós é... É nesta idade, nestas idades é que nós temos que experimentar tudo, não é? Exatamente. Eu acho que é isso mesmo que deves fazer. Sim, eu não... Eu acho que vou ser... Eu acho que vou ser um sogro... Não sei como é que vou ser. Ainda não sei. Mas uma coisa que eu vou dizer, acerca da minha filhota, eu vou ensinar a minha Maria a ser... Fazer o que quiser dos homens. Vou-lhe ensinar os truques todos que aplicaram contra mim. Ela vai fazer o que ela quiser de todos os homens. Jópez diz que eu mando a medita para aí. Ah, sim, sim. Não, vai ser uma loucura. Os homens vão dar doidos com elas. E elas depois dormem com os que quiserem. Mas não é ao contrário. Não é quando eles começarem com aquelas que dizem... Ah, não sei o quê. Estou aqui com vontade. Estás com vontade? Então, olha... Tens ali um cano de esgoto. Porque o meu corpo é um templo. Percebes? Exato. Pronto, acho que é isto. Eis-nos chegados ao final do nosso... Chegados ao final. Já estás a arrumar as coisas. Começas logo a arrumar as coisas no final do podcast. Tu, Ana. Vou tirar a minha vida. Fazer a minha vida por outros lados. Está bem. Então, vamos só fazer aqui a despedida. Muito obrigado por ouvirem o nosso podcast Pijaminha de Cenas. O podcast é produzido pela Ana Garcia Martins e por mim. David Cristina. O podcast está disponível em todas as plataformas. Spotify, Apple Podcasts, Google Cenas, Amazon não sei o quê. Está em todo lado. E na internet, em geral. Enviem-nos as vossas perguntas, questões e inquietações. E nós responderemos e trataremos dos vossos problemas como se fossem nossos. Somos patrocinados pela enormíssima Glovo. Estamos a adorar a Glovo. E hoje também pela Magnolia. Exatamente. E hoje também pela Magnolia. Queria só aproveitar aqui no final para mencionar uma coisa, que é que a Glovo agora começou a trabalhar com uma marca que é a Eat Tasty, que é uma marca que envia, que faz comida maravilhosa, deliciosa, barata e que envia para casa almoço e jantar todos os dias. Eu tenho comido non-stop Eat Tasty nos últimos dias, porque tenho estado fechada em casa e estou a amar. Já provaste Eat Tasty, Tiana? Não provei Eat Tasty, não. Temos que tratar disso. Temos que tratar disso. Tu estás muito magrinha. Só bebes água. Só bebes água. Estás muito magrinha. Não pode ser. Vá, filho. Vá. Vamos embora. Isto que te faz tarde. Vá. Beijinhos. Beijinho. 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 Beijinho.